Em 1984, em 96, Humberto Gessinger tentou desenvolver um trabalho solo, em outra vertente, né? Porque as pessoas, afinal de contas, tentaram ir para várias coisas. Mas aí não dava certo, porque todo mundo achava que era outra versão do Engenho da Bahia e ia atrás dele. Ó, os músicos já estão aqui, né? Afinando os instrumentos, daqui a pouco começa mesmo. E essa banda, assim, alternativa, se chamava Gessinger Trio, mas não deu certo, né? A pessoa associava a imagem dele, que é realmente muito ligada ao Engenheiros da Bahia, e ele é um Engenheiro da Bahia, e aí não saía dele. E o engraçado, olha, o nome do Engenheiros da Bahia era uma gozação. Segundo eles, não há nada mais kit do que ser engenheiro, e não há nenhum lugar mais capona no mundo do que o Havaí. Então eles colocaram Engenheiros da Bahia, né? É uma injustiça com os engenheiros, afinal de contas, que é isso também. Bom, aos distos, eu acho que eu vou falar do repertório, pra você que é fã do Engenheiros, saber o que é que vocês vão ver aí em casa. Bom, A Montanha, Rádio Pirata, aquele mesmo de Paulo Ricardo, né? Que eles vão cantar aqui, que eles já gravaram. Sopa de Letrinhos, Piano Bar, Terra de Gigantes, Parabólica, era um garoto que, como eu, amava os Beatles, o Rolling Stones, uma regravação super legal, né? Que foi sucesso na década de 60, que eles já gravaram de forma super legal. E Infinita Highway, que eu gosto muito. Olha, o povo, tá orçado aqui. Daqui a pouco começa, daqui a pouco começa. Mais um pouquinho de paciência. Eu que nome você, que é de disco novo, Negro Amor, de Caetano Veloso, que é legal. E o Papa é Pop, sucesso absoluto, completo, né? Todo mundo curtiu muito o Papa é Pop, era o Papa é Pop. Acho até que o Papa acabou ouvindo o Papa é Pop. Bom, os músicos continuam aqui cuidando do palco, eles estão arrumando, trocaram coisas, botaram coisas, essas coisas, né? Que tem que arrumar antes de um show para o outro. Mas eu acho que agora vai começar. O apresentador do Sonota é um show, Marcelo Prado, já subiu aqui, o Flair. Engenheiro! Sim, já, acabou. Engenheiro já vai, vamos lá. Engenheiro já vai, vamos lá. Engenheiro já vai, vamos lá. Nem tão longe que eu não possa ver Nem tão perto que eu possa tocar Nem tão longe que eu não possa crer Que um dia chego lá Nem tão perto que eu possa acreditar Que o dia já chegou Do alto da montanha No arranha-céu Se eu pudesse ao menos te contar O que se enxerga lá do alto Com o céu aberto, limpo e claro Ou com os olhos fechados Se eu pudesse ao menos te levar Comigo! O alto da montanha No arranha-céu Sem final feliz ou feliz Atores sem papel Do alto da montanha A toa! Nem tão longe impossível Nem tão pouco lá Do alto da montanha No arranha-céu Do alto da montanha No arranha-céu Sem final feliz ou infeliz A toa! No arranha-céu Sem final feliz ou infeliz No arranha-céu 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 O que é isso? 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 Que fumar faz mal A violência travestida faz o tronoar Na noite do norte, os animais de barriar Armas de brinquedo, pedro de brincar A violência travestida faz o tronoar Na procura doendia, de qualquer prazer Na arquitetura metafísica das catedrais Nas arquibancadas, nas cadeiras, nas gerais A violência travestida faz o tronoar Uma fala perdida, encontra alguém perdido Encontra abrigo no corpo que passa por ali Escada, tudo, terra, tudo, parte, calma Enterra todos na bala comum de um discurso liberal A violência travestida faz o tronoar Em anúncios luminosos, laminas de barriar Armas de brinquedo, medo de brincar A violência travestida faz o tronoar O teu riqueza faz o tronoar Não consta agoraS� ou não O teu riqueza faz o tronoar Armas de brinquedo Em anúncios luminosos, laminas de barriar A gente vai tocar agora uma canção que vai estar no nosso novo disco e é uma regravação de uma grande banda da minha geração e do grande escritor da minha geração. Abordar navios mercantes, invadir e empilhar, tomar o que é nosso. E ataria nas ondas do rádio, afiar alguma coisa errada com o rei. Preparar a nossa invasão e fazer justiça com as próprias mãos Pra netar um paiol de bobagens e navegar o mar da tranquilidade. Toquem o meu coração, façam a revolução. Que está no ar, nas ondas do rádio, no submundo, reforço o refúgio e deve despertar. Oh, 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 oh. E escuta em cada frequência o espaço nosso nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções do ultimar? Canções de amor ao que vai vingar Tocam o meu coração Passam a revolução Está no ar, nas ondas do rádio Meu ano do ar, reforço e refúgio E deve despertar Quero ouvir vocês Música Toquem o meu coração Façam a revolução O meu coração A revolução 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 De viagem, tirar os pés do chão Outros ares, sete mares, voar, mergulhar Nos dá coragem, não é o mar, nem o abismo É a margem, o limite e sua negação Se dizem que é impossível, eu digo é necessário Se dizem que é louco, eu provo o contrário Eu digo que é preciso Eu preciso É necessário Tirar os pés da terra aqui É necessário 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 De viagem Tirar os pés da terra E seguir De viagem É necessário É necessário É necessário A música que a gente vai tocar agora eu fiz pra minha filha E quem já sentiu saudade vai entender qual é o papo Ela para e fica ali, parada, olha assim, parada, parada Fica parecida, parada, 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 parada Fica parecida, parada, 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 parada Fica parecida, parada, parada, parada O pecado mora ao lado do paraíso É o Paraguai Fica parecida, parada, parada O rio de Rainha Completamente paranoico Prenda minha hora fornicão Princesinha clara escondendo Paralelas que se cruzam em Salvador Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E queremos Se inscreva no canal 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 E você 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 E eu E você 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 E você